Olá, então vamos tentar fazer pequenos vlogs semanais, quem não acompanha o blog só me acompanha aqui no YouTube, meu celular acabou a memória, acabou a memória total, não dava mais para salvar uma foto, então acabei deletando meu Snapchat porque ele estava ocupando mais de 3 giga da memória, deletei ele, mas como eu não quero ficar sem esses, sabe, clipes curtinhos da semana, porque eu acho que acontecem algumas coisas legais, de descoberta de maquiagem, de seriados e tudo mais, eu vou tentar fazer vlogs para postar segunda-feira junto com um post típico de segunda, que eu conto as novidades, o que tem acontecido na minha vida. Então hoje é quarta-feira, são os da noite, eu ando com uma rotina de sono bem louca, assim, eu estou indo dormir muito tarde, tão tarde que já é tipo assim, de manhã do outro dia, mas em compensação eu ando super produtiva na madruga, então eu quero mostrar para vocês uma compra que eu fiz, que eu achei muito boa, que são os painéis de LED, eles estão ligados aqui agora, então deixa eu mostrar direitinho, porque vai que tem alguém aí que também tenha blog, ou que seja fotógrafo, alguma coisa, esteja procurando por um tipo de iluminação que não ocupe muito, muito espaço, esses painéis são muito legais porque eles são fininhos. Já tinha um tripé normal de iluminação, e aqui estamos dois, olha aqui do ladinho como ele é fino, não sei se vocês conseguem ver, então para guardar não tem muito problema também, liga na tomada, é bivolt, tranquilo assim de usar. E eles têm três tipos de luz, deixa eu mostrar aqui, então essa luz que está ligada agora eu acho que é tipo luz do dia, porque ela não é bem uma luz fria, nem uma luz quente, essa é a luz branca, e essa é a luz amarela. Eu tenho usado a luz, tipo, luz do dia, que eu acho que fica mais bonita nas fotos. Olha só, já está tudo meio manchado, esse aqui coitado está meio roxo, meio rosa, ele está praticamente preto e era branco, gente. Então eu vou limpá-los, e o bom é que com o pincel de sombra, às vezes não precisa dar banho, pode só usar um produto tipo esse aqui, que é a solução higienizadora de pincéis da linha do blog, então tu borrifa, passa numa toalhinha velha, tem que ser velha mesmo, porque ela fica toda manchada depois, não adianta lavar, não sai, e aí eles ficam limpinhos, e tipo, meia hora depois eles já estão sequinhos, prontos pra serem usados de novo. Olha o estadinho da toalha, meu Deus do céu, eu vou deixar isso aqui, acho que, banhado no ombro de um dia pro outro, mas mesmo assim não vai tirar todas as manchas dessa minha toalhinha aí, já é bem velha, uso ela há muito tempo, e sai bastante coisa, mas sempre fica um pouquinho assim, sabe, de produto, não adianta. Olá, hoje eu estou testando algumas coisas diferentes, e assim, esse rímel aqui da Revlon, eu recebi os três, tem três lançamentos novos da Revlon, esse aqui que é o All-in-One, também tem um de volume e tem um de alongamento, o de volume é o da tampinha verde, o de alongamento, não, o de volume é o da tampinha rosa e o de alongamento é o da tampinha verde, mas o meu preferido é esse aqui, eu tô achando que o efeito ficou bem legal, e ele tem um aplicador super pequenininho, ó, não sei se vocês conseguem ver, ele é brrr, ficou ruxo, mas gostei, achei que os cílios ficaram bem bonitos, olha. Outra coisa que eu também estou testando é essa base aqui da Shiseido, a Synchro Skin Lasting Liquid Foundation, é uma base de longa duração, achei a cobertura bem legal, tô usando ela, mais dois quilos de corretivo, como é de costume aqui, né, aquela coisa toda, e achei o acabamento bonito, ela transfere um pouquinho, mas assim, nas fotos ficou bem bonito, e assim no vídeo também tô achando legal, sabe, bem legalzinho. Por último tem esse batom aqui da Nars, é um vermelho lindo, é da coleção nova deles, ai, agora não vou lembrar o nome, mas ele transfere muito, gente, ele transfere assim, horrores, pega um monte no dente também, e fica toda hora, fazendo assim, sabe, mas a cor é bonita, só que transfere, transfere pra caramba. Hoje eu vou jantar com umas amigas minhas, então vou usar esses produtinhos até mais tarde, na noite, e ai vou ter uma ideia melhor de como é que eles funcionam, se eles fixam bem na pele. Bom, agora eu tô pronta, eu vou sair, eu acabei tirando aquele batom da Nars, porque ele transferia demais, ai eu não quero sair pra jantar e ficar me preocupando, então eu troquei, tô usando o Fina da linha do blog, que é um cor de boca, se borrar não vai ter problema, enfim. Eu desencavei umas fotos antigas, e ai eu lembrei que eu ainda tenho isso aqui, isso aqui é uma aplique de franja hairdo, é uma franjinha super bonitinha, eu comprei, usei tanto que eu acabei pensando, ah, essa aqui é mais, eu vou cortar meu cabelo, acabei cortando uma franja por causa do aplique. Hoje em dia eu não cortaria mais a franja, porque eu não acho uma coisa muito prática, acabava ficando o cabelo muito oleoso aqui, a testa também, e, enfim, era muito trabalho pra cuidar da tal da franja, mas faz tempo que eu não uso esse meu aplique, então eu tava com vontade de ver como é que ele fica agora no meu cabelo mais comprido, porque quando eu usava isso aqui, meu cabelo tinha, um long bob, acho que é assim que fala, e ele era assimétrico, ele era um pouquinho mais curto atrás, e mais comprido na frente, então vamos ver se essa franjinha aqui ainda funciona. Bom, então aqui está ela, em toda a sua glória, ela é mais curtinha aqui, aqui do lado ela é um pouquinho mais compridinha, acho que é pra misturar melhor com o cabelo, então vamos lá, deixa eu botar meu espelho aqui, meti meu cabelo no meio, eita, ela tem uns clipes, então é bem fácil de aplicar, mas então, o que vocês acham da minha franja? Eu acho que ela até fica com uma cara bem, bem naturalzinha, a cor fecha direitinho com o meu cabelo, essa aqui, deixa eu ver se eu descoloco, mas era a cor mais escura que tinha, isso aqui era, eu não sei se a Jessica Simpson ainda faz parte dessa linha, mas ela fez com um amigo dela que era cabeleireiro, enfim, estava com saudade da minha franja paraguaia, acho que vou usar ela pra talvez fazer alguns tutoriais, né, pra dar uma variada na cara, aquela coisa toda, e é isso então pessoal, bom sábado, eu vou terminar de me arrumar, e vou lá almoçar com a minha família, gente, esse era o meu problema quando eu cortei a franja, porque toda hora tem que ficar ajeitando, e eu acho isso um saco. Oi gente, boa quinta, eu finalmente cheguei em Berlim, meu voo atrasou bastante, então acabei chegando tarde da noite, ontem por aqui, eu vou ficar dois meses, um pouco mais de dois meses aqui na Alemanha, tô super animada, porque eu nunca morei fora, quer dizer, morava, vou ficar dois meses, mas eu nunca fiquei tanto tempo fora, então vou ter um pouquinho assim, de como é que é vida normal por aqui, e eu espero poder fazer alguns posts, e alguns vídeos relacionados a isso, desde comprinhas de maquiagem alemã, e maquiagens assim, de marcas europeias, que a gente não conhece muito bem no Brasil, também espero fazer alguns posts relacionados, assim, sobre como é viver por aqui, diferenças entre Brasil e Alemanha, de costume, escultura. Eu tô em Berlim, fico até sábado, e aí no sábado eu vou pra Bonn, que é onde eu vou passar, realmente, boa parte do meu tempo aqui em terras germânicas, eu espero que vocês gostem dessa novidade, que vocês gostem dos posts diferentes, que vão aparecer no blog por conta disso, então tá gente, bom restinho de semana pra vocês, até mais!